Água a se perder de vista. Um lago de furnas como há muito tempo não se via, cheio, 767 metros acima do nível do mar e o volume útil superior a 97%. É realmente uma imensidão de encher os olhos. No entanto, essa água toda esconde um problema, lixo acumulado no fundo do lago. Latas, garrafas, pacotes de salgadinho. Por isso, sete mergulhadores tiveram uma missão, recolher o máximo de lixo possível. Tudo que foi encontrado foi retirado e descartado. Aqui basicamente mais é latinhas, plástico, pet, garrafa pet cortada, alguma sacolinha. Basicamente é isso aqui perto do clube, mas é latinhas mesmo. São a gente perto dos bairros flutuantes, perto do quênio, onde tem mais fluxo de gente, né? Acha bem lixo, cor, igual aqui até não, mas tem lugar que tem cocos, até pneus a gente já viu em algum lugar. Conscientização que para muitos começa desde pequeno. Com apenas 13 anos de idade, o Alexandre já é mergulhador. Ele ajudou a retirar o lixo do lago de furnas. Achamos um óculos, achamos muita lata, muitas latas. Achamos uma colher aí, achamos um pacote salgadinho, como foi mostrado ali atrás. E, bom, é meio triste, né? A criançada das escolas da região também marcou presença. Hoje foi dia dessa galera mandar todo o lixo descartado na natureza para o lugar onde ele realmente deveria ter ido. Ao redor do lago de furnas, nessa área de mata, foi grande a quantidade de lixo encontrada, principalmente copos plásticos e latas. Todo esse material recolhido pelas crianças agora vai ter um destino correto. Tentar mandar aí para o local adequado para fazer a destinação final com empresas homologadas para recolhimento desse lixo. E não jogar em um lixão qualquer como outros locais fazem. A Alexia deu bom exemplo de cidadania e falou o que as pessoas devem fazer quando encontram lixo na rua e perto de lagos. Elas precisam pegar para ajudar a natureza e colocar no lixo. Para proteger a natureza porque a gente precisa dela. Mas o trabalho não fica só por aqui, não. Depois de recolher todo esse lixo, a criançada vai ajudar também na conscientização dos pais. A gente tenta mostrar para as crianças que precisa fazer essa limpeza diária e não um evento isolado por ano. Com um lago limpo do jeito que tem que ser, o meio ambiente agradece.